Eu já pusei da cachoeira mil pra atrapa O bravo dos paredapas Amando-me daquele jeito Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter Você comigo, tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor Eu gosto de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta batiram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a Paulina Cajueira, meu patrão Amor, estou arrasado Eu e a Paulina Cajueira, meu patrão Eu e a Paulina Cajueira, meu patrão Eu e a Paulina Cajueira, meu patrão Eu peguei minha Maroc e engatei o meu Reboxe Leio o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o boi no chão Eu peguei minha Maroc e engatei o meu Reboxe Leio o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Vai de vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tudo que é vaquejar, tudo que é farela É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu rio, pai da foto E tem vaqueada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu rio, pai da foto Pai de vaqueada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o bravo dos varedão Eu tentei te esquecer, falhei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vinho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biju, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném, é o japonzinho Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném, é o japonzinho Daquele jeito, é o japonzinho da cajura, meu patrão É o japonzinho dos braços paredão Amor do beijo É o japonzinho da cajura, meu patrão Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de mala aberta O meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, as bichinhas jogam pra mim Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de mala aberta O meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, as bichinhas jogam pra mim De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro jabãozinho De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro jabãozinho Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela O som batendo no talo, nós andamos de mala aberta Eu tô com o meu parceiro, faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, falta bichinha Joga pra mim, de frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro jabãozinho De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro jabãozinho Daquele jeito, eu ia fazer a gajo vira, meu patrão, o bravo dos paredões E a mão do bê, a mão do bê Sua música é muito bom, vai se embora que eu passe o papo Eu ia fazer a gajo vira, meu patrão, eu ia fazer a gajo vira, meu patrão E a mão do bê, a mão do bê É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho, o bravo dos paredão A mão do bê, daquele jeito, estou sendo O bairro tá molas e a bichinha tá um veneno Os paredão tá no talo e ela faz um movimento Pula pra menino, que o bom é do patrocínio O DJ chama a caralho e bugia a pãozinha Camila, menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a foto na lovinha Bolas o seu tia, vai, balas o seu tia Catucadão, soca, soca, soca a dia Bolas o seu tia, vai, balas o seu tia Catucadão, soca a foto na novinha Balas o seu tia, balas o seu tia Catucadão, soca, soca, soca a dia Balas o seu tia, vai, xiu Eu e a bonzinha, caixa, coelho, patrão Eu e a pauzinha, o bravo dos paridão A mão do bicho, estourou, babaxão O baile tá molazinho, a bichinha tá o rené Nos paridão tá no talieiro, faz um movimento Convoca a menina, e o bom é o patrocito Clodiu de chamar caramba, o japonza e a camilo Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, pra levar catucadão Catucadão, soca, soca, soca a dia Balas o seu tia, balas o seu tia Catucadão, bota a foto na bichinha Balas o seu tia, vai, balas o seu tia Catucadão, soca, soca, soca a dia Balas o seu tia, vai, balas o seu tia Catucadão, bota a foto na olhinha Balas o seu tia, ei Tô se ligando, papo, rendo comigo, presta atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o jabãozinho É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho, o braço dos paridão É o jabãozinho do escuro, na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cachoeira, tocando nos paridão O disso é farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o jabãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se acaba o dinheiro, o jabãozinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, tocando nos paridão O disso é farinha no posto, é som de paridão Se acaba o dinheiro, o jabãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o jabãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão A bichinha tudo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paridão Toca aí o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, é Ramona o bichinho Aí tá certo, meu patrão Desse jeitinho É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O carro dos paridão Daquele jeito, Ramona o bichinho Vai! Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar De se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Show! É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paridão Ramona o bichinho Show! Você para de cotear Ó! Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar De se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Vai! Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paridão O braço dos paridão É o chão Amando o bicho Daquele jeito Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tu valendo nada Tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada acontece certinha Mas eu gostei da danada É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O braço do braço O braço dos paridão Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tu valendo nada Tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada acontece certinha Mas eu sou da putaria Mas eu gostei das erradas, ela quer namorar comigo E tá de palhaçada, eu sou da putaria Eu tô valendo nada, tudo que é casamento Eu quero é cachurrada, nada acontece certinha Mas eu gostei das erradas, é só botada nas cachorras Botada nas safadinhas, só nas pu, nas pu, nas putariazinhas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas putariazinhas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas fuleiras, risinhas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas fuleiras, risinhas Japãozinho da cajuíra, meu patrão, cubra dos paredão Chega daquele jeito, a mão no bicho Chega daquele jeito, bota que eu sou de faz fora do paredão daquele jeito Eu ia pausir da cajuíra, meu patrão Eu ia pausir do rap dos paredão Eu ia pausir do rap dos paredão A mão no bicho, daquele jeito Eu ia pausir do rap dos paredão E de rolê pela favela, conheci um alurinho Eu caminhei na tela, eu lago na minha né Eu julguei uns papinha lá, fico toda estrada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Rorte disse, o bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu gosto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O lourinha gostosa do cara, e bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai E galega, boa do papai, daquele jeito É o japonzinho da Caxuíra, meu patrão, japonzinho do braço, os paridão Amor do bicho, xô, xô, fô E de rolê pela favela, coxinha uma lourinha Eu gambi na dela, ela gambou na minha Eu julguei uns papinha lá, fico toda estrada Arrastei ela pro motel, foi sequençada e tomava Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O galega gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega, boa do caramba Daquele jeito É o japonzinho da Cajuíra Meu patrão, japonzinho O brabo dos paridões Amorubito Daquele jeito Estourou o chão É o japonzinho É o japonzinho Daquele jeito É sua música, bota o gol É o japonzinho da Cajuíra Meu patrão, japonzinho O brabo dos paridões Amorubito Daquele jeito Estourou o chão Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí É o japonzinho da Cajuíra Meu patrão Japonzinho O brabo dos paridões Amorubito É o japonzinho, meu irmão Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer Diz aí novinha Diz aí novinha, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí É o japonzinho da cachoeira Meu patrão O japonzinho O brabo dos paridões Amorubito Daquele jeito Sua música Ponto com O japonzinho da cadeira Daquele jeito Ela sabe que eu sou casado Mas não quer nem saber Chega, ela vem Chega O japonzinho da cachoeira Meu patrão Deus na frente Cego Vão pra cima Amorubito O sol é grato Como o coração de mano Eu agradeço a geral Que botou fé E a vencer Depois que o sol expõe A quem se propõe A caminhar Com o próprio pé E nessa vida Se eu cair Eu aprendi Do pouco que eu vivi Meu erro Fui meu professor E o passado Que não me deixa mentir Se eu não desistir Eu aprendi Lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha Era só um moleque Sonhando com aquela honeta E a PM de teto Só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de roupa emprestada Só lábio não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém Nisso Que dá pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo Que canto E quem sabe Um dia eu me encontro No destaque do lado Da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho Pro menor sonhar Louqueçador 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 É o Jafãozinho da Cachoeira Meu patrão Tio na frente O Cachoeira Nunca desiste dos seus sonhos O Cachoeira O Cachoeira O Cachoeira O Cachoeira O Cachoeira É caminhar com o próprio pé E nessa vida Se eu cair Eu aprendi Do pouco que eu vivi Meu erro Fui meu professor E o passado Que não me deixa mentir Se eu não desistir Eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honete E a PM de treta Só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando Só saía de rua prestada Só lá mas não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada Pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da freta A grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho Pro menor sonhar Louqueçador 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 Eu e a pauzinha da cachoeira Meu patrão O brabo dos paredão O chão Amor do beat Sua música .com Daquele jeito Tchê 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 Um Jace Tchê 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 One Parei da novinha, fica maluca, puxar o cabelo dela Vai, dá tapa na bunda dela, tem quatro parei da lourinha Fica maluca, tapa na pepeca dela pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na bico e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o bra, o bra, muda os paredão A mão do bico Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na visura Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca A putaria sacanagem do estilo Camassou o teto e quatro paredas novinha Fica maluca, puxar o cabelo dela Vai, dá tapa na bunda dela E quatro paredas lourinha Fica maluca, tapa na pepeca dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na bico e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o bra, o bra, muda os paredão A mão do bico Sua música é o ponto com Daquele jeito, é Sua música é o ponto com tesão O Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o bra, o paredão Ela girou a minha conta Deixa eu zerrar A mão do bico Ela girou a minha conta Tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha Meu cartão tá sem limite Tô desesperado E o caso é certo Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré É que ela senta gostosinha Faz bem gostosinha Faz bem gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha Faz bem gostosinha Faz bem gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha Senta gostosinha Senta gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha Senta gostosinha Faz bem gostosinha Ela tem o talentinho Aquele jeito É o rapãozinho da Cachoeira Meu patrão, o braço, os paridão Ramona, o bicho Sua música, ponto com Aquele jeito Ela zerou minha conta Tá querendo pix Gastou tudo que eu tinha Meu cartão tá sem limite Tô desesperado e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que vou fazer pra esquecer essa mulher Me voltar a casar pro bar Tuba pro cabaré E como é que vou fazer pra esquecer essa mulher Me voltar a casar pro bar Tuba pro cabaré É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Vai bem gostiozinho, vai bem gostiozinho, ela tem o talentinho É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, hein, daquele jeito Ramon do Bito É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, Ramon do Bito Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundo rirou Conheci o novo amigo, o tal cestou Sextou, eu vou correr Vem pro brega, favela, tá molosa E o Rio tem baile de favela Sextou, e o Rio quero é putaria Chama a bichinha que eu tô pronto pra rugia Sextou, vai rolação do talidão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Sextou, sextou e o Rio quero é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra rugia Aquele jeito É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, Ramon do Bito Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundo rirou Conheci o novo amigo, o tal cestou Sextou, eu vou correr por brega A favela tá molosa E o Rio tem baile de favela Sextou, e o Rio quero é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra rugia Sextou, vai rolação do talidão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Sextou, e o Rio quero é putaria Chama a menina que eu tô pronto pra rugia É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, Ramon do Bito É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, daquele jeito É o Japãozinho, Ramon do Bito Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Chama eu de madrugada No anjo volado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na hora que eu batear Tava eu de madrugada No anjo volado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na hora que eu batear É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paridão, Ramon do Bito Aquele jeito Eu brinquei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí, amor Eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu brinquei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí, amor Eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer o amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, não é que ela ia atirar Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer o amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, não é que ela ia atirar É o Japãozinho da cajueira, meu patrão O braço dos paredão, vai A mão no bieta, daquele jeito A mão no bieta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri